Transforme seus investimentos com esta oportunidade. A infraestrutura é a base do desenvolvimento. E agora, uma nova era se inicia com a Lei 14.801 de 2023 e as debêntures de infraestrutura. Neste curso, você vai mergulhar nos detalhes da Lei 14.801 de 2023 e também aprender as diferenças cruciais em relação às debêntures incentivadas. Investidores espertos sabem, o conhecimento sobre a nova legislação e suas vantagens fiscais é fundamental para tirar as maiores oportunidades dos investimentos. Junte-se ao grupo de investidores que estão sempre à frente do mercado. Faça o curso e transforme seus investimentos com o conhecimento certo. Inscreva-se hoje e comece a fazer a diferença em seus retornos.